e começa agora mais um podcast vale a pena ler aqui no canal literatos capital hoje falaremos sobre o livro o que faz do Brasil Brasil de Roberto da Mata então se você quer conhecer um pouco mais sobre esse livro é só ficar com a gente e acompanhar esse podcast até o final não se esqueça de compartilhar esse podcast com seus contatos e também de deixar um like para nos ajudar com o engajamento do nosso projeto deixaremos aqui na descrição desse podcast o link para que você possa adquirir o seu exemplar do livro do Roberto da Mata o que faz do Brasil Brasil para começar vamos falar aqui rapidamente um pouquinho sobre o autor o Roberto da Mata ele é professor titular do departamento de sociologia e política da Universidade Católica do Rio de Janeiro e colunista de opinião dos Jornais Estado de São Paulo e o Globo ele foi professor da University of Notre Dame nos Estados Unidos onde viveu por quase duas décadas e também no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro onde coordenou e consolidou o curso de pós-graduação em antropologia social ele é pesquisador do CNPq foi agraciado com a bolsa Fundação Ford Guggenheim e Gubbenkian e foi professor visitante em diferentes universidades ele é membro titular da Academia Brasileira de Ciências do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e da American Academy of Arts and Sciences dos Estados Unidos então aqui no primeiro ensaio deste livro do Roberto da Mata que se chama o que faz o Brasil Brasil a questão da identidade o texto ele vai explorar a distinção entre o Brasil com letra minúscula referindo-se aí a uma madeira uma feitoria exploradora e o Brasil com letra maiúscula que representa o país a sua cultura geografia e a identidade nacional enquanto o Brasil minúsculo é apenas um objeto inerte o Brasil maiúsculo ele vai ser complexo vivo consciente né com uma ligação especial e sagrada com o povo o Brasil é descrito como um ser misterioso um poderoso espírito que está presente em todos os brasileiros mas que precisa deles para se manifestar e conhecer o seu próprio poder então nessa introdução ele vai colocar também que o Brasil é comparado a um Deus que só pode ser visto em certos momentos e circunstâncias específicas a ele vai dizer argumentar que nessa nessa introdução no primeiro ensaio do livro que a presença do Brasil é percebido através das manifestações mais marcantes então o texto ele ressalta a importância da produção e provocação dessas manifestações para se ter consciência da presença do Brasil caso contrário a sua existência tão indescritível quanto o ar que respiramos nas palavras do próprio autor o livro ele propõe uma análise da sociedade brasileira utilizando uma abordagem antropológica que busca comparar e relativizar os aspectos culturais o Brasil é visto como uma divindade presente em todos os aspectos da vida desde a política economia até a comida vestimenta e relacionamentos pessoais o Brasil é encontrado tanto nas instituições oficiais e nobres como nos aspectos mais formais como o jeitinho malandro e os rituais do cotidiano a intenção do autor é apresentar uma visão visão mais ampla e autêntica do Brasil explorando seus aspectos populares e cotidianos e indo além das narrativas oficiais e acadêmicas que fique bem claro porque muitas vezes as pessoas cobram um pouco mais de academicismo nesse texto e ele é um texto justamente que se propõe ao contrário ele quer dar uma uma visibilidade do Brasil e uma capacidade de compreensão do nosso país a partir de uma de um texto mais leve não tão acadêmico e mais fluido é a leitura proposta então é uma tentativa de revelar o Brasil a partir de ângulos e questões diferentes buscando uma compreensão mais abrangente do nosso país o foco está nos elementos do cotidiano como a comida é as relações pessoais a religião os jogos vivos da malandragem e também no carnaval o objetivo então do autor é retratar o Brasil nessa plenitude né valorizando as experiências e práticas do nosso povo brasileiro em contraponto as visões oficiais e acadêmicas tradicionais que são tão conhecidas então no final desse primeiro ensaio ele vai finalizar o texto dizendo o seguinte será preciso portanto discutir o Brasil como uma moeda como algo que tem dois lados e mais com uma realidade que nos tem iludido precisamente porque nunca lhe propusemos esta questão relacional e reveladora afinal de contas como se ligam as duas faces de uma mesma moeda o que faz o Brasil Brasil já que no início do segundo ensaio do livro a casa a rua e o trabalho o da mata ele escreve que em uma cidade brasileira há um fluxo diário entre casa e trabalho realizado por pessoas de diferentes idades e classes sociais essa viagem representa o esqueleto da rotina diária sendo percorrida a pé de bicicleta de transporte público ou até mesmo de carro então existe uma clara divisão entre dois espaços sociais fundamentais o mundo da da casa caracterizado pela calma e tranquilidade e o mundo da rua associado ao trabalho movimento e ao lazer a casa então para ele é um espaço fechado e familiar onde os membros compartilham laços de sangue e tendências semelhantes essa unidade é baseada em propriedades e tradições familiares que devem ser preservadas e protegidas por seus membros essas tradições também podem ser chamadas de honra e vergonha pois as famílias têm uma personalidade coletiva bem definida e agem como uma entidade moral defendendo seus bens e protegendo os membros mais vulneráveis no Brasil as casas frequentemente possuem serviçais segundo o autor é a ideia de residência vai além de um lugar para dormir ou se abrigar sendo permeada por valores e realidades múltiplas seguindo o texto desse segundo ensaio ele vai falar que dentro de casa nós já somos definidos pela idade pelo sexo né sendo categorizados como mais velhos ou mais jovens e também como homens e mulheres além disso nós somos influenciados pelos valores coletivos de honra vergonha e respeito esses valores determinam as nossas relações familiares e estendem-se aos compadres amigos né que são acolhidos de braços abertos em nossas casas compartilhando da nossa mesa farta em uma sociedade marcada pela escravidão as relações entre patrões e empregados se tornam complexas e confusas além do aspecto econômico é havia uma dimensão moral em que o patrão não apenas explorava o trabalho do empregado mas também o representava e exercia um controle sobre ele então o roberto da mata ele aponta que essa mistura de relações econômicas e pessoais ela ainda persiste especialmente nas pequenas empresas e no setor doméstico onde os patrões exercem um duplo controle sobre os empregados um exemplo claro que o autor da dessa dinâmica é o trabalho doméstico que ocorre dentro das casas dos patrões e envolve uma relação de trabalho no ambiente familiar e já que no terceiro ensaio dessa obra do roberto da mata ele vai dizer o seguinte que lá no século 18 o antonio que era um jesuíta italiano escreveu bastante sobre as questões da escravidão aqui no nosso país que ele fez uma observação sobre a sociedade brasileira afirmando que o país era o inferno para os negros um um purgatório para os brancos e um paraíso para os mulatos essa frase ela foi mal interpretada pois muito muitos a entenderam apenas como uma afirmação biológica e racial no entanto é a sua essência vai além disso e possui implicações sociológicas e políticas significativas segundo o autor no contexto das teorias raciais da época a frase do antonio contradizia as ideias racistas europeias e norte-americanas essas teorias não apenas inferiorizavam os negros e amarelos em relação aos brancos mas também os consideravam como possuidores de poucas qualidades positivas enquanto raça o principal problema dessas doutrinas segundo da mata era mistura ou a miscigenação entre as raças que era visto como uma ameaça e poderia levar ao seu extermínio essa versão a miscigenação é um dos pontos chave que diferencia o racismo europeia ou a americana do nosso conhecido racismo a brasileira e aí o da mata ele vai citar um outro exemplo que é o conde de gobino né que era um defensor do racismo e que dividia as raças de acordo com intelecto as propensões animais e as manifestações morais ele comparava brancos e amarelos e surpreendentemente ele colocava os brancos abaixo dos amarelos em termos de propensões animais no entanto os negros eram sempre situados abaixo de brancos e amarelos em todos os aspectos de acordo com essas teorias bom seguindo no texto ele vai falar que no brasil ao contrário dos estados unidos não há uma classificação racial formalizada em preto e branco no contexto norte-americano a legislação era precisa em determinar quem era considerado negro chegando a considerar como negro qualquer pessoa com uma mínima porcentagem de sangue negro mesmo que sua aparência fosse branca no brasil o preconceito o preconceito racial é mais contextualizado sofisticado levando em consideração não apenas a raça mas também as origens das pessoas isso torna o nosso preconceito mais difícil de combater pois é variável e muitas vezes ele chega a ser até mesmo invisível e aí ele vai falar que nos estados unidos havia uma legislação rígida e dualística que discriminava claramente quem estava dentro ou fora quem tinha direitos e quem não tinha e quem era branco e quem no brasil no brasil por outro lado existe uma exclusão radical de todas as categorias intermediárias como latos sendo absorvidos nas categorias principais de branco e preto isso ocorria porque em uma sociedade igualitária e protestante como a dos estados unidos o intermediário representava tudo o que deveria ser excluído da realidade social negando as leis estabelecidas e mostrando a intimidade entre camadas sociais que deveriam permanecer distintas o mulato ele era visto como imoralidade uma ameaça a ordem social enquanto nos estados unidos a ênfase estava no indivíduo como centro da sociedade e buscava se eliminar a relação entre grupos sociais é naquele contexto no brasil as relações entre grupos eram permitidas e até mesmo incentivadas criando uma sociedade mais miscigenada a tradição de igualdade jurídica jurídica e constitucional nos estados unidos contrastava com a experiência da escravidão enquanto no brasil havia uma uma aceitação e até mesmo uma valorização dessa miscigenação sempre lembrando né pessoal vocês que ouvem aqui os nossos podcasts esse livro ele foi publicado em 1986 então a gente está falando de mais de 30 anos atrás então a gente também tem que levar em conta quando como essas análises foram feitas aqui também pelo nosso autor bom seguindo então no próximo ensaio sobre comidas e mulheres ele vai dizer que a comida e a mulher tem um papel importante na sociedade brasileira assim como a política a economia e a família a comida e as mulheres representam a sociedade e suas contradições o antropólogo Claude Lévi-Strauss destacou a importância do processo de transformação natural dos alimentos por exemplo do cru para o cozido como uma forma de entender as transformações sociais o cru está associado à selvageria enquanto o cozido estaria ligado à cultura e à ideologia metaforicamente quando dizemos que o apressado come cru estamos falando sobre a pressa e a selvageria na vida por outro lado quem tem calma come sempre cozido pois a calma está relacionada à civilização e a capacidade de esperar a oposição entre o cru e o cozido também nos permite pensar sobre como a comida integra o intelectual e o sensível uma refeição bem preparada une o olhar o gosto e o cheiro envolvendo o intelecto e os sentidos do nosso corpo encher a barriga não é apenas satisfazer a fome mas também simboliza a satisfação plena de uma pessoa nas palavras do nosso autor então para ele a comida desempenha um papel importante com uma mediação entre a mente e o corpo combinando vários códigos culturais ela envolve o sentido do paladar distinguindo o salgado doce e amargo o olfato diferenciando alimentos com bom cheiro dos outros a visão afetando aí a nossa decisão de comer ou não um alimento com base em sua aparência e até mesmo o processo digestivo considerando-se um alimento facilmente digerível ou não então para o nosso autor essa síntese e equilíbrio entre o olho e a barriga é alcançada através da relação entre o cru e o cozido no entanto esses conceitos eles vão variar entre as culturas para os europeus e para os norte-americanos o cru e o cozido são categorias científicas que nem sempre são consideradas durante o ato de comer como é evidenciado pela popularidade de saladas e comidas naturais como pratos principais nesses países já que no Brasil o cru e o cozido possuem significados mais complexos permitindo a gente que a gente possa enxergar a comida como uma parte formidável de nossa identidade e nos levarmos a sério a comida também nos conecta com a nossa casa, familiares, amigos e companheiros de mesa é onde compartilhamos a nossa vida, a nossa intimidade sendo tratados como alguém com direitos perpétuos de cidadania segundo o autor nós brasileiros valorizamos a nossa habilidade na comida assim como valorizamos as mulheres e o futebol afirmando com orgulho que somos os melhores do mundo nesses aspectos no próximo ensaio que está no no próximo texto, o ensaio que está neste livro o carnaval ou o mundo como teatro e prazer o autor vai falar que as sociedades alternam entre rotinas e ritos trabalho e festa momentos ordinários e extraordinários então ele vai falar que essa alternância depende de vários fatores e pode ser vivenciada tanto coletivamente quanto individualmente a memória desempenha um papel importante nessa alternância com eventos lembrados como maravilhosos ou até mesmo dolorosos enquanto outros momentos são esquecidos então a memória social ou a tradição também é marcada por esses momentos de alternância entre o rotineiro e o extraordinário aí o Damata vai escrever que no Brasil o rotineiro está associado ao trabalho e as obrigações enquanto o extraordinário ele evoca algo fora do comum e pode ser criado por meio de artifícios a sociedade brasileira está consciente dessa alternância entre rotina e festa trabalho e feriado, dias felizes e momentos dolorosos para o nosso autor a festa representa a ausência de hierarquia, poder e esforço físico onde todos se harmonizam e a música desempenha um papel fundamental já o trabalho para o nosso autor é visto como um sacrifício e é associado a castigo, dureza, suor é uma vida mais difícil seguindo então aqui o percurso do nosso livro o próximo ensaio se chama As Festas da Ordem então o texto ele vai abordar as festas como momentos que permitem diferentes visões de vida oscilando entre alegria e melancolia falando que elas também proporcionam a criação de diferentes temporalidades com celebrações rápidas ou lentas ele vai dizer que nas festas aquilo que se passa despercebido no cotidiano é realçado e alcança um plano distinto e que são nessas ocasiões que percebemos coisas gratificantes e também dolorosas então para o autor as festas promovem a descoberta de talentos de beleza, de classe social, de alegria e também de preconceito no Brasil as solenidades conectam a casa, a rua e outro mundo cada um com uma abordagem específica o carnaval busca igualdade e supressão de fronteiras enquanto as festas da ordem celebram e reforçam a ordem social com suas diferenças e hierarquias os rituais religiosos ordenam o mundo de acordo com valores sagrados criando uma verticalidade hierárquica segundo aqui esses escritos do Damata então ele vai falar também que o comportamento nessas solenidades ele é marcado pela solenidade e também pela contenção corporal então as festas da ordem elas dispensam uma motivação totalizada e possuem regras rígidas de contenção seguindo para o próximo ensaio que é intitulado o modo de navegação social a malandragem e o jeitinho o autor vai falar que no Brasil há uma oscilação trágica entre a obediência e as leis universais e também a busca por soluções pessoais e que isso resulta em um sistema social dividido entre o indivíduo e a pessoa e a malandragem também e o jeitinho brasileiro vão surgir como maneiras de lidar com essas contradições enquanto em países como os Estados Unidos a França, a Inglaterra as regras são obedecidas ou não existem no Brasil há uma confusão e fascínio diante da disciplina e obediência a percepção de obediência às leis é vista como civilização, disciplina e ordem enquanto na realidade é uma adequação direta entre a prática social e o mundo jurídico então o nosso autor vai escrever que a confiança nesse sistema resulta em uma aplicação segura da lei sem privilégios ou hierarquias ele vai dizer que no Brasil, porém a lei é vista como um não pode, constante o que leva à busca por soluções alternativas então essa junção entre o pode e o não pode resulta nos jeitinhos e arranjos que não correspondem à realidade social e continuando o percurso do nosso livro de hoje do podcast aqui no canal Literatos Capital a gente tem o ensaio intitulado Os Caminhos para Deus e aqui o nosso autor vai falar que os brasileiros têm espaços marcados como referências especiais na nossa sociedade além da casa e da rua onde vivemos e trabalhamos vai existir um espaço adicional de grande importância que é o espaço religioso essa área engloba igrejas, templos, capelas e outros locais de culto bem como cemitérios que representam a fronteira entre o mundo em que vivemos e o mundo espiritual ele vai falar que na esfera religiosa a nossa comunicação difere da vida cotidiana em vez de falar, rezamos e fazemos pedidos buscamos uma conexão com Deus com santos e com entidades espirituais os nossos rituais coletivos como cânticos e orações eles servem como meio de alcançar o mundo divino estabelecendo uma ligação vertical entre o céu e a terra seguindo sobre esse tema da religião o nosso autor vai dizer que a religião desempenha vários papéis na nossa vida que ela oferece um sentimento de comunhão com o universo e fornece explicações para infortúnios e adversidades além disso, a religião ajuda a legitimar a estrutura social justificando as diferenças de poder e oferecendo consolo diante do sofrimento ele escreve que ela responde as perguntas que a ciência e a filosofia não conseguem abordar de forma satisfatória pois lida com questões de aflição, injustiça e doença e que a religião também marca momentos importantes nas nossas vidas como nascimentos, casamentos, funerais conferindo uma dimensão divina e socialmente reconhecida então o autor vai dizer que esses rituais servem como mediadores estabelecendo uma transição entre diferentes estágios da existência e fortalecendo os laços sociais em resumo, a religião é vista como um vínculo um pacto ou um contrato que guia as relações entre os deuses os seres humanos e entre as próprias pessoas o convívio social já finalizando o livro no texto Palavras Finais nesse trecho o autor questiona se seria possível concluir um livro que propõe uma única leitura do Brasil afirmando que não seria viável no entanto, seria possível extrair certas lições do caso brasileiro como a busca por uma ética para a história do país o ensaio demonstra que a sociedade brasileira não pode ser compreendida de forma unitária mas sim por meio de uma lógica relacional presente em diversos aspectos como política, religião, economia, literatura o Brasil é uma sociedade interessante segundo Roberto da Mata porque ela combina elementos modernos e tradicionais a questão do indivíduo e da coletividade religião e formas econômicas avançadas então essa combinação ela cria um sistema com espaços internos bem divididos que não permitem um código hegemônico ou dominante a sociedade brasileira é multifacetada onde cada espaço impõe valores e visões de mundo diferentes resultando em uma leitura especial do país a visão oficial e normativa presente na esfera pública não é suficiente para resolver os problemas do Brasil pois é necessário também analisar as redes de amizade e compadrio que permeiam a vida política, institucional e jurídica para uma resposta sugestiva a essa questão seria necessário adicionar a crítica prática da economia e política a linguagem da casa, família e valores religiosos que influenciam profundamente o comportamento do povo brasileiro aí ele vai seguindo aqui nessas considerações finais e ele diz que além disso seria preciso valorizar a capacidade brasileira de sintetizar, relacionar e conciliar criando zonas e valores ligados à alegria ao futuro à esperança em um mundo cada vez mais individualista a capacidade de se encantar com a sociedade é importante segundo o nosso autor ele diz que a sociedade brasileira pode ser missionária dessa possibilidade de conciliação entre o indivíduo e a sociedade mantendo a fé em ambos e promovendo a mediação entre eles e que seria necessário carnavalizar mais a sociedade introduzindo os valores festivos e relacionais em outras esferas da vida social visando aí aprofundar as possibilidades de mediação e encontrar um equilíbrio entre o desencanto crítico do individualismo e a primazia cega do coletivo então no finalzinho ele vai escrever o seguinte acho que é um pouco desse tipo de reflexão que nos falta e, para que ela possa ser ampliada discutida, corrigida e finalmente implementada como um mecanismo social precisamos realizar a crítica destemida de nós mesmos por meio de instrumentos suficientemente agudos e capazes para tanto, será preciso começar sempre com a pergunta Bom, ele finaliza essas considerações finais desse último ensaio e ele ainda faz mais um ensaio bônus que chama Roberto da Mata por ele mesmo e nesse trecho ele vai descrever a vida e a carreira dele ele relata as experiências pessoais como o bullying que ele sofreu na escola a mudança dele para São João Nepomuceno o nascimento em Niterói onde ele conheceu a esposa e onde ele também se tornou um professor e pesquisador toda a questão da carreira no Museu Nacional enfim, ele vai falar também um pouquinho sobre as experiências internacionais no caso dos Estados Unidos também da época que ele trabalhou com índios aqui no Brasil e também na época ele tinha começado a trabalhar num programa de televisão que era uma série chamada Os Brasileiros então ele vai colocar ali uma mini biografia nesse finalzinho narrada e escrita por ele mesmo no livro original existe ainda um último tópico, texto, mini texto que ele vai apresentar o ilustrador do livro porque essa edição que eu estou utilizando ela tem ilustrações do Jim Scott ele vai falar um pouquinho sobre a formação e a trajetória desse ilustrador esperamos que tenham aproveitado esse podcast que falou do livro O que faz do Brasil? Brasil de Roberto da Mata eu sou o Leonardo te convido a conhecer a nossa playlist Vale a Pena Ler que conta com diversas análises resenhas de diversos autores aqui no nosso canal Literatos Capital e a gente se encontra aqui no próximo podcast Vale a Pena Ler até mais